Música 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 Vai o barulho aí gente, vai o barulho? É o seguinte, é o seguinte O ano passado A estação primeira de Magueira Foi a campeã do Carnaval Eu tive a honra, tive o prazer Tive o orgulho de cantar Para uma das maiores timas do Carnaval E da música popular brasileira Chamada Maria Bethânia, né? E quem sabe cantar Vai cantar sim comigo Quem me chamou Vem aqui Quem me chamou Vem aqui Quem me chamou Chegou a hora Não tá mais transegurado Quem me chamou Chamou o Carnaval Não é escorrivo, eu sou a menina de olhar Não é escorrivo, eu sou a menina Não é escorrivo, eu sou a menina de olhar Não é escorrivo, eu sou a menina de olhar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí